O Setembro Amarelo teve início em uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos para um jovem rapaz chamado Mike, de 17 anos. Ele tinha um grande amor no Mustang Amarelo e quando ele chegou a falecer, sua família, em forma de homenageá-lo, fizeram laços amarelos, cartazes amarelos e deixaram como homenagem para ele. E, nessa forma, outros jovens não cometeram suicídio, abraçaram essa causa. Bom, então é muito importante trazer essa história aqui para o nosso município, já que muitas pessoas não conhecem, né? É, sim. É igual a gente teve na praça, né, fazendo esse movimento. Muitas pessoas abraçaram, foram lá, estouraram os balões com mensagens positivas, foram no abraço amigo, compartilharam momentos de histórias que estavam pesando para você. Então, foi muito bacana. E, para você, qual é o sentimento em fazer parte dessa campanha e muito importante? É um sentimento muito bom poder estar ajudando outras pessoas. A gente tem que se sentir abraçado, né, pela comunidade, saber que a gente tem um ombro amigo, alguém que a gente possa estar contando, seja em casa ou no trabalho ou na escola, saber que a gente tem outros meios para procurar ajuda. Nós fizemos esse evento, tivemos vários fatores nesse evento, tivemos a aflição de pressão, a glicemia, tivemos também as mesmas condições que o Mike fez no interior dos Estados Unidos, nós também replicamos na praça no dia 31, tá? Entregando folhetos, entregamos também os mimos, para que as pessoas realmente conscientizassem que nós estamos no Setembro Amarelo para ajudar, para que acolher essas pessoas que realmente estão precisando de uma palavra, de um acolhimento que é realmente necessário. Nesse momento do Setembro Amarelo, nós queremos também conscientizar a todos, a família, os amigos, as pessoas que estão em casa, entendeu? Porque foi um evento para a família, para as pessoas que estavam na praça. Bom, durante esse encontro, vocês abordaram algumas dinâmicas também, né? Sim, nós abordamos o sentimento da dor. Então, nessa dinâmica, nós estourávamos os balões, as pessoas iam lá e tinha uma frase motivacional. A pessoa estourava e lia e lá estava, né, uma frase que pudesse ajudar naquele momento que as pessoas estavam ali precisando de uma ajuda. E qual é a importância de trazer essa campanha aqui para o nosso município? É a conscientização das pessoas sempre ajudar vidas. O foco nosso mesmo é ajudar vidas. Não cale, seja Setembro Amarelo.